Meu nome é Jaqueline Uschberg, eu tenho 49 anos, advogada e nutricionista, sou casada há 27 anos, amo viajar, peloto a minha moto, com meu marido já rodei milhares de quilômetros ao redor do mundo. A minha história com a clínica de radiocirurgia de segunda começa, imagine só, quando eu havia desistido do meu tratamento. Eu já estava há dois anos buscando tratamento para a recidiva do tumor que eu havia operado em 2003 e que estava me deixando cega. Em 2003 eu descobri uma meningioma e naquela época a única possibilidade para tratar era a crinotomia e foi o que eu fiz. Apesar da cirurgia ter sido um sucesso, minha recuperação demorou uns dois anos e foi muito difícil. Além da violência da cirurgia em si, não é nada fácil, eu abri a cabeça. Eu tive embolia pulmonar, oito episódios de trombose, foram cinco dias não ter por conta disso. Além de uma paralisia facial que persiste até hoje. Foi tudo muito difícil. A minha carreira como advogada, eu era recém-formada, foi interrompida durante o período da recuperação. Eu demorei, na verdade, uns cinco anos para retomar a minha vida do ponto em que ela havia parada. Tudo correu bem, eu retomei minha carreira de advogada, mais tarde eu decidi fazer uma nova faculdade, a nutrição, voltei a viajar com meu marido, ia pilotar minha moto, tudo corria bem, normalmente. Até que, em uma tarde de 2015, a visão do meu olho direito sumiu. Nesse exato momento, os fantasmas de 2003 retornaram. Dessa vez, com um agravante. A cirurgia ou a radioterapia convencionais tinham uma grande possibilidade de me deixar sequelas. Ou seja, o tratamento poderia me deixar cega. Todos os médicos que eu procurei em São Paulo me diziam isso. E eu fui com meu marido, então, para os Estados Unidos, na busca de um novo caminho. E em Nova York, o prognóstico foi o mesmo. O tratamento me deixaria cega. E foi nesse momento que eu desisti. Eu não quis mais procurar médico algum, eu não queria mais fazer exames. Eu achei que o melhor era aceitar o meu destino e aguardar o dia em que eu ia perder a visão. Eu fiquei muito deprimida, eu realmente não sabia o que fazer. Mas ainda bem que o meu marido não desistiu. E ele continuou procurando tratamento. E foi buscando sobre isso na internet, ele chegou a uma máquina, a CyberKnife, que pela precisão e por não necessitar de cortes ou nada mais invasivo, poderia ser uma solução para o meu caso. E aí eu buscar qual a clínica que seria a melhor para o meu tratamento, ele encontrou a SRC em segunda, na Letúnia. A excelência da sua equipe técnica, o currículo e a experiência dos médicos é que chamou muito a atenção dele. E foi aí que enviamos as ressonâncias e fizemos a primeira consulta, tudo pela internet e por videoconferência. Nessa primeira avaliação, eles nos explicaram o melhor método e disseram que o meu caso era ideal para o tratamento com a CyberKnife. I always will remember Jaqueline's story. It was challenging situation. She had surgery several years ago and unfortunately there was a relapse of meningioma right near the optic chiasm. And the relapse was on both sides, both optic nerves were affected by the relapse of meningioma. And thanks to CyberKnife system, we were able to deliver highly high quality treatment plan with non-coplanar beams, as what robotic treatment, radiosurgery treatment system is able to deliver. Saber que o procedimento não envolvia cortes, dores, longa recuperação ou sequelas, principalmente com relação à perda da visão, somado à segurança que nós sentimos ao falar com os médicos da clínica, nos trouxe muita esperança e confiança. Foi aí que tomamos a decisão que eu considero das mais acertadas na minha vida, arrumar as malas e seguir para a Letônia. A clínica nos deu, assim, todo o apoio. Desde antes de sair do Brasil, eles ajudaram até com as reservas do hotel. Ao desembarcar no aeroporto de Riga, lá estava um representante da clínica, nos levou de carro até a segunda. Foi tudo impecável. Na clínica eu refiz todos os exames, e os médicos traçaram um plano de tratamento e sempre nos colocando à parte cada etapa. Realmente o tratamento foi indolor, as sessões na máquina foram infinitamente menos incômodas que uma ressonância magnética. Meningioma foi removido direto entre os pétalos e, infelizmente, o reláps foi encontrado perto dos pétalos dos pétalos. Então, a cirurgia anterior foi muito bem feita e não houve impedimentos visuais. Então, nós também tivemos que oferecer uma cirurgia de radios alta qualidade para despreparar os nervos ópticos e não desagradar a sua visão. Tudo correu tão bem, de maneira tão leve, que nos intervalos entre as sessões eu era uma turista. Nem parecia que eu sofria com um tumor neurológico e que eu estava em tratamento, pleno tratamento. Jacqui Case foi muito complicado desde o início da doença. Mas a cirurgia, que ela teve há alguns anos atrás, foi perfeito. Depois de alguns anos, depois da cirurgia, foi a crescimento da tumor, e também foi a perfeição da sua visão perdida. Mas a cirurgia de radiosal em tão perfeita pode ser realizada com um pouco risco, comparado com a cirurgia de abertura. E hoje eu estou totalmente recuperada. Terminei o meu curso de nutrição, trabalho como nutricionista hoje, viajo, vivo a vida como eu quero, sem sequela alguma. Foi a melhor decisão da minha vida. Eu não tenho dúvida disso.